Diretamente, restantes Lovefuck É o DJ Chiles original, é putaria avançada Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos Porque é a hora mais esperada da festa Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, geleca afunda, ela já conta pau Penta atenção pra piranha safada, naquele pique não só movimento Mano lafou que a gente tá tocando, hoje arrebenta com a tinta cá dentro Tinta cá dentro, tinta cá dentro, tinta cá, tinta cá dentro Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de capurrada checa, na cabeça da minha piroca Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, geleca afunda, ela já conta pau Penta atenção pra piranha safada, naquele pique não só movimento Mano lafou que a gente tá tocando, hoje arrebenta com a tinta cá dentro Tinta cá dentro, tinta cá dentro, tinta cá dentro Tinta cá, tinta cá dentro Tinta pra mim essa é foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de capurrada checa, na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Dá a razão de capurrada checa, na cabeça da minha piroca Dá a razão de capurrada checa, na cabeça da minha piroca Dá a razão de capurrada checa, na cabeça da minha piroca